A Bíblia diz que no inferno a cama é de gusana, de verme. Lá onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Jesus pega tão forte quando ele fala do inferno, que ele diz assim, ó. Se o seu olho te faz tropeçar, arranca. Se tua mão te faz tropeçar, arranca. Ou seja, abra mão do que for, só não vá pra lá. Abra mão do que tiver que abrir, mas não vá pra lá. Nenhum clamor no inferno vai ser ouvido. Nenhum pedido vai ser atendido. Nenhum pedido vai ser atendido. Em vida sim, depois que morre não. Não tem pedido. Pode pedir o que quiser, pode chorar, pode arranjar os dentes. Não, 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 não tem. No céu não tem sede não, hein. Mas no inferno tem sede. No céu não tem dor não. Mas no inferno tem gritos, tem gemidos. No céu não tem sofrimento não. No inferno tem. Você vai pra lá se você quiser. O diabo não pode levar todo mundo pro inferno. Embora a maioria está indo pro inferno. Mas é porque a vida é feita de escolha. O inferno é pior do que você imagina. Embora todo mundo diz assim, fulano está descansando em paz. Não tá não. Pensam que estão descansando em paz. Eu repito, o pior de lá, não são essas coisas que eu falei. Não é o fogo. Não é o fogo. Não é o tormento. É saber que Deus não tá lá.